Bom dia, amores da prof. Tudo bem? Hoje, segunda-feira, nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa, ok? Vocês lembram onde a gente parou na última semana, na última aula? Nós paramos na página 107, que era aquele poema dos gatinhos, lembram? Então, dos cinco gatinhos, a gente estava trabalhando histórias de repetição, né? E hoje, o livro apresenta, na página 107, 108, o livro apresenta uma história bem bacana de uma história de repetição de monstrinhos, tá? Vocês vão ver lá no livro, né? Na página 108, ó. Página 108, tá apresentando aqui a história dos monstrinhos. Então, o que vocês vão fazer? Além de... a prof vai ler o poema pra vocês. Aí vocês vão entender o poeminha. Depois, vocês vão fazer o último verso, ó. Aqui na última, na página 108. Não, 109. Vocês vão fazer aqui, ó, nesse espaço, o último verso do poeminha, tá? E também vão desenhar o rostinho dos bichinhos, ó. Os monstrinhos estão todos sem rosto. Aí vocês vão desenhar o rosto deles e vão escrever o último verso. Aí amanhã, na nossa aula ao vivo, a gente vai... A prof vai dar o espaço pra vocês falarem, tá? Pra vocês recitarem o último versinho que vocês escolheram, que vocês criaram, ok? Então, vamos lá pra leitura. A festa dos monstros. Eram cinco monstrinhos em uma festa. Um virou astro de teatro, então sobraram quatro. Eram quatro monstrinhos em uma festa. Um foi assustar um camponês, então sobraram três. Eram três monstrinhos em uma festa. Um foi comer baião de dois, então sobraram dois. Último versinho. Eram dois monstrinhos em uma festa. Um machucou o bumbum, então sobrou um. Então, ó, sobrou um. Agora vocês vão criar... Como que vai ser o fechamento desse versinho, desse poema, né? Com um. Então, vocês vão começar assim, né? Eram... Era um monstrinho em uma festa. Que todos os versos começam assim, né? Ó, eram cinco monstrinhos em uma festa. Depois eram quatro monstrinhos em uma festa. Eram três monstrinhos em uma festa. Eram dois monstrinhos em uma festa. Aí agora vocês vão fazer o último. Era um monstrinho em uma festa. Que vocês que vão criar. Vocês vão inventar. Ok? Então, é essa atividade de hoje, tá? Meus amores. Pedir para o papai e a mamãe lerem novamente o... O versinho ali, o poeminha. Ou vocês ouvirem a prof, né? Novamente. E aí vocês vão criar o último verso. E escrever... Fazer o rostinho dos bichinhos. Dos monstrinhos, ok? Um beijão. Até amanhã na nossa aula ao vivo. Certo? Beijo!